Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, senhores vereadores, meus colegas de movimento e até os meus coleguinhas de MST. Eu agradeço por todos estarem aqui, por estarem ouvindo isso, porque, enfim, os senhores estão ouvindo verdades. Eu aproveito essa oportunidade de estar aqui hoje. Você disse que na semana passada esteve aqui um representante do MST, e eu diria que não deveria estar aqui, porque é um movimento antidemocrático, antirepublicano, que atenta contra o próprio direito de propriedade, que é a base da civilização, não deveria ter espaço numa casa do povo. Não deveria ter espaço numa casa do povo. Não deveria ter espaço numa casa do povo. Inclusive agora, agora que o governador do seu partido deu a medalha da inconfidência, que simboliza um dos maiores heróis da república, que foi Tiradentes, cometeu um crime ao premiar um grupo de criminosos, uma quadrilha, com uma medalha que simboliza um herói republicano. Partidos golpistas, partidos que atentam contra a república, não têm espaço na democracia. Partidos que atacam as nossas liberdades, partidos que atacam as nossas propriedades, não têm espaço na casa do povo. Os senhores tentaram utilizar o regimento para privar o próprio povo, o movimento que levou, que criou as maiores manifestações da história desse país, as maiores manifestações da história da política mundial em tempos de paz. Tentaram nos calar com o regimento. E não adianta fazer esse símbolo de dinheiro para mim, não. Quem recebe para fazer política é o MSB, é o senhor, não sou eu. Quem desvia o dinheiro do bolso do brasileiro, não sou eu, é o senhor, é o seu partido, são os seus movimentos que atentam contra a propriedade, que roubam do povo brasileiro, que atentam contra a tripartição de poderes e destroem a nossa república. Olha para a minha cara aqui, sem coragem, porque está de costas. Olhe para mim agora. Olhe para mim agora. O senhor está tendo a mesma covardia que um bandido tem quando tenta encarar uma vítima. Na hora de roubar é muito simples. Na hora de encarar quem está sendo roubado é difícil, não é? Pode continuar a andar, pode continuar com seus deboches. O povo brasileiro está aqui, ele vai estar em Brasília no dia 27 e ele vai derrubar o governo do seu partido. Muito obrigado.